Olá família, sejam bem-vindos. Papo aberto oficial, um vídeo diferente. Eu sei que muitos dos meus inscritos devem estar perguntando, Lobato, o que aconteceu na última live de sexta-feira que a live caiu? Gente, nós somos aqui mais uma vez, depois de seis anos, nós somos vítimas também de um tornado. Cotia, Vargem Grande, Paulista, São Roque, Ibiúna, Piedade, partes de alumínio, tudo sem energia. Detalhe, previsão de religação daqui de cinco a dez dias. Ou seja, não tem nem previsão na CERTAX quando a energia elétrica vai passar, vai voltar. A realidade é que esse ciclone que atingiu o sul do Brasil, na hora da live, nós tínhamos recebido o alerta do IMET dizendo que o sudeste tinha risco até de tornados. Mas até então você nunca vai pensar que é na sua cidade e atingiu a minha cidade. Vou postar em breve fotos para vocês da destruição. Pessoas aqui, vizinhos nossos, perderam tudo. Foi uma destruição total. Condomínios aqui próximos, os postes quebraram. Não foi que caiu árvore, não. O vento quebrou postes de energia elétrica. Então em breve eu vou estar postando aí para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Música Música